Aqui na Agência do Trabalhador de Francisco Beltrão, o número de vagas disponíveis já diminuiu de maneira significativa. De acordo com a gerente da Agência do Trabalhador, Isolete Gemelli, a queda vem sendo sentida desde novembro de 2014. Vivemos uma recessão a nível nacional quanto a vaga de emprego, quanto a colocação do trabalhador no mercado de trabalho. Tanto que os índices nacionais contam que vai demorar um pouco para a gente conseguir resgatar e recuperar essa falta de emprego, essa abertura, para que as indústrias e o comércio voltem a reagir. Desde novembro que nós vimos sentindo essa realidade nossa, tivemos algumas empresas, algumas indústrias em Beltrão que andaram demitindo em massa os funcionários e refletem negativamente porque o trabalhador procura a agência para encaminhar o seguro-desemprego. Além disso, Isolete, nós sabemos que tem um grande índice de pessoas que vêm para cá buscar uma nova oportunidade. É um momento difícil, como você mesma colocou, e mesmo assim isso vem acontecendo? Então, nós vivemos uma preocupação muito grande quanto as pessoas vindo embora para Francisco Beltrão de outros municípios e até de outros estados. Todo dia as pessoas procuram agência buscando uma melhor condição de vida ou quando percebeu que Beltrão estava sendo um município bom de morar, as pessoas estão vindo. E junto com a preocupação e a busca do emprego, eles vêm com a documentação do seguro-desemprego, onde que reflete negativamente nos nossos dados e a estatística nossa. Outra preocupação é com a falta de qualificação. De acordo com ela, as vagas que ainda restam são destinadas às pessoas com escolaridade mínima. Olha, temos nos empenhado ao máximo, até mesmo com as nossas dificuldades, de alertar o trabalhador, fazendo reuniãozinhas, relâmpagos dentro da agência do trabalhador, para despertar o interesse que o trabalhador vá se qualificar ou vá estudar, pelo menos terminar o ensino médio. Eu, como gerente da agência, fico muito preocupada e muito triste, porque nós trabalhamos 2013 e 2014 com nossos índices sempre positivos. Hoje nós estamos nos empenhando ainda mais, mais ainda devido à problemática que nós vivemos hoje, e o nosso resultado continua não trazendo a satisfação que nós esperávamos. Nós temos várias empresas que já nos avisaram que as vagas serão reabertas a partir do início do mês. Então, nós ainda temos vagas na área de produção, quando fala de alimentos, que não para a produção, a BRF, que não pode parar, a Lático, que não pode parar, algumas empresas que trabalham com exportação, daí acaba mantendo ainda a sua equipe de funcionário. Agora, serviços que podem esperar para aguardar a reação do mercado, está dispensando o trabalhador. Então, vamos lá, vamos lá E para visitar o mercado, está dispensando o mercado entreões, más ou menos, um работает, mais alguma vez? Então, vamos lá depois, vamos lá! Então, vamos lá! E lá, vamos lá! E aí, nós vamos lá! O que é isso?